Porque é o seguinte, Game Stage, galera, é você basicamente deixar no mesmo volume que você aplicou o efeito, no meu caso, compressão. Sempre que você fazer compressão, equalização, sempre se importe com isso. Onde é que a voz estava e, tipo, geralmente quando você aplica algum efeito, alguma equalização, por exemplo, o volume da voz acaba aumentando. E isso não faz, tipo, beleza, o nosso ouvido gosta de sons mais altos, certo? Isso é natural. Então, por você ouvir o som mais alto, às vezes você acha que está bom, mas na verdade, quando você reduz o volume inicial, ou seja, fez a equalização tudo certinho, masterizou todas as frequências, fez tudo certinho, e você desceu para o volume, às vezes não está bom, às vezes é só ilusão que seu ouvido gosta de som alto.